E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e aqui na minha mão eu tenho a caixa do Galaxy S8. A gente recebeu o dispositivo e o que a gente vai fazer primeiro? O unboxing. Então, este é o vídeo unboxing do Galaxy S8, onde você vai poder ver o que tem dentro dessa caixa. Vamos nessa? A caixa é bem minimalista. Na frente, temos apenas o nome encurtado do aparelho, mas, por via das dúvidas, a Samsung adicionou o nome completo do dispositivo na parte da frente, mas em letras menores, bem como a capacidade de armazenamento do modelo. Este aqui tem 64 GB. Agora, vamos ao que interessa, abrir essa caixa. Dentro, temos o Galaxy S8 na cor cinza em toda a sua glória. Deixando o dispositivo de lado e removendo a tampa plástica, a primeira coisa que vemos são os documentos referentes à garantia, o manual de uso, dados sobre o Galaxy S8 e a explicação de uso dos adaptadores USB que são enviados junto com o kit. Dito isso, como percebemos nessa imagem, a Samsung usou a mesma cor da parte frontal do Galaxy S8 nos acessórios do dispositivo. Assim, em vez de adaptadores, cabos e fones brancos, temos os acessórios combinados com a cor do modelo. Obrigada, Samsung! Aqui, temos o adaptador para carregamento rápido do Galaxy S8, que funciona a 9V e 1,67A, ou 5V e 2A. Seguido disso, temos dois adaptadores, um para micro USB 2.0 e USB Type-C, que pode ser usado para conectar acessórios ao seu Galaxy S8, e outro adaptador USB on the go para USB Type-C, o que pode ser usado em conjunto com o cabo de carregamento do Galaxy S7, por exemplo, para conectar um dispositivo ao outro. Na sequência, temos os fones de ouvido, fruto da compra da AQG pela Samsung. Ao contrário dos fones de ouvido padrão dos flagships anteriores da Samsung, estes fones são uma adição considerável ao kit, já que o preço de venda seria de aproximação 100 dólares. Ainda não temos preço para estes fones no Brasil. Por fim, temos o cabo USB e USB Type-C para carregamento e transferência de dados. E, como você pode notar, todos na mesma cor da parte da frente da C8. O dispositivo oferece uma ótima pegada, é super leve e quase não vemos as bordas aqui. Na parte frontal superior, temos o scanner de íris, o speaker para ligações, a câmera frontal de 8 megapixels e o sensor de aproximação. Na parte inferior, já não temos mais o botão de início físico ou capacitivos, agora os botões de navegação são todos virtuais. A tela possui uma diagonal de 5,8 polegadas, resolução QHD+, e os cantos curvos. O S8 é feito de vidro e possui uma estrutura de metal. Na parte traseira, temos a câmera dual pixel de 12 megapixels, o flash de LED e, abaixo, o sensor para monitoramento dos batimentos cardíacos. Ao lado direito do sensor da câmera, temos o leitor de impressão digital. Este modelo que temos aqui possui 4 GB de memória RAM e é embalado pelo processador Exynos 8895. O botão para ligar o aparelho fica na lateral direita e o de volume na esquerda. Ainda temos um terceiro botão para ativar o assistente virtual Bixby, bem como a porta USB Type-C e a entrada padrão para os fones de ouvido. O Galaxy S8 ainda vem com uma bateria de 3.000 mAh e certificação IP68 de resistência à água e à poeira. Esse é o Galaxy S8. Acabei de mostrar para vocês nesse vídeo unboxing e agora a gente vai trazer mais informações sobre o software, sobre a performance do dispositivo, se a autonomia da bateria está ao nível daquilo que a gente espera de um carro-chefe da Samsung. Bom, o aparelho é esperado para chegar ao Brasil, aliás. O lançamento dele no Brasil será dia 17 de abril e provavelmente estará nas lojas entre dia 28, desculpe, entre o dia 21 e 28 de abril. Ainda a Samsung no Brasil não nos deu o valor oficial desse dispositivo, mas você vai poder contar com essa informação acessando o site www.androidpit.com.br para informações sobre este aparelho e também outros aparelhos rodando com Android. Agora eu quero saber, e aí, o que você achou do Galaxy S8 até agora?